Falar de contexto para o jogo Santos e Atlético Paranaense é convidar o torcedor do Atlético a um museu de mais lembranças, já que o jejum do Atlético na Vila Belmiro foi um jejum longo, sabe? Foi um jejum de vários e vários e vários anos, de 2005 a 2021. Desde aquela vitória na Libertadores quase que heróica, já que você tinha um Atlético enfraquecido do campeonato de 2004, um Santos, de certa forma, que tinha mantido boa parte da base e o Atlético vai lá e consegue uma vitória muito importante naquela campanha de Libertadores, até um dos jogos fundamentais também para a campanha de final de Copa do Brasil da temporada passada. Acho que a Copa do Brasil da temporada passada fica um pouco no cenário negativo pela goleada que a gente sofre na final, mas foi uma trajetória legal eliminando o Santos com vitória na Vila Belmiro, eliminando o Flamengo. Então, assim, o torcedor do Atlético, acho que vê Vila Belmiro e São Januário numa caixinha de estádios que ele não gostaria de ver o Atlético jogando. Mas tem uma informação aqui, tem uma matéria do Gé que eu acho importante, bicho, que eu acho importante da gente trazer até para entender que o Santos não vem sendo aquele time poderoso que se imagina na Vila Belmiro. Sabe, a Vila Belmiro vai ser como a Arena da Baixada durante muitas temporadas foi um dos estádios com o fator casa mais forte. Mas quem tiver curiosidade de entrar lá no Gé a ponto Santos vai ver. Santos tem o pior aproveitamento como mandante desde o Brasileirão de 2009. Peixe conquistou 56,4 dos pontos disputados jogando em casa até o momento. Então, assim, a gente vê um Santos que não é aquele time que tem o passado de 80% de aproveitamento na Vila Belmiro, 90% de aproveitamento na Vila Belmiro. O cenário é outro, mudou, sabe? E o Atlético, ele é um time que, de certa forma, ele se dá bem fora de casa. Pode não ser o melhor visitante do campeonato. Não é. É o sétimo melhor visitante. Mas é um time que, dentro do modelo de jogo do Atlético, eu acho que se encaixa mais, inclusive, o jogo fora de casa do que o jogo dentro de casa. É um time que sabe jogar de maneira reativa. É um time que sabe jogar em transição forte. Sabe? Então, acho que esse é o primeiro ponto pra gente trazer pro contexto. Jogar na Vila Belmiro não necessariamente é um ponto negativo pro jogo de mais tarde, sabe? Então, vou mandar um salve pro Evolução Piso, United Gym e KTO e mandar um forte abraço pra essas empresas que possibilitam a gente tá aqui. Fica atento na live do jogo que eu vou passar uma odd excelente pra você apostar com o nosso código 3 pontos na KTO. Não dá bobeira não, irmão. Mas é o seguinte. Existem outros pontos interessantes pra gente trazer, né? É o primeiro jogo depois da declaração do Petralha, do Passau Trator, se eu não me engano. Primeiro e segundo. Aquela declaração que eu achei até, de certa forma, desnecessária. Mas eu acho que, de certa forma, o Petralha também sabe o que faz. Mas eu acho que o torcedor do Santos ganhou uma certa antipatia com o Atlético, né? Já teve toda aquela briga pelo Campeonato Brasileiro de 2004. Teve Libertadores de 2005. Teve Libertadores de 2017. Teve Copa do Brasil de 2021. São times que costumam se encontrar em cenários relevantes. Mas o que o Petralha falou, primeiro, afetou muito o torcedor do Santos. Afetou muito, muito, muito o torcedor do Santos. Como assim, cara? Esse time aí que não tem Libertadores, não tem Mundial, tá falando que superou a gente. Mas a realidade é que o Atlético, ele vai pra esse confronto com a cabeça na final da Libertadores. Podendo conquistar esse primeiro título. E o Santos, ele vai com a cabeça em 2023. Já que a temporada de 2022 foi mais uma temporada de um Santos extremamente coadjuvante. Temporada passada, o Santos brigou pra não cair. Essa temporada foi uma temporada de meio de tabela. Sendo que poderia ser pior. Eu acho que o torcedor do Santos, ele tem essa impressão, né? Poderia ser pior. Não deu certo com o Carilli, não deu certo com o Bustos. Agora tá aí com o Orlando Ribeiro, né? Que esse auxiliar técnico, o Atlético também mudou bastante, né? Só que se encontrou com o Filipão. O Santos não teve esse momento de se encontrar, de se tornar um clube, um time, né? Um time mais sólido. Porque eu acho que o clube, ele ainda sofre muito toda a crise financeira deixada pelas últimas gestões. O Santos, ele é mais um clube que enxerga a SAF como um cenário pra se reencontrar no futebol brasileiro. Então, assim, a gente fala muito do lado mental, né? Eu acho que o lado mental, ele vai ser muito importante nesse confronto. Porque é o lado mental que a gente olha e percebe como o Atlético é um time que busca chegar na final o mais rápido possível, sabe? A cabeça do Atlético tá na final da Libertadores e eu não consigo julgar, de certa forma, sabe? Eu não consigo julgar, de certa forma, porque eu entendo. Quando você tem uma missão como uma final de Libertadores, natural que a ansiedade, que a expectativa, ela aponte a concentração dos jogadores pra Libertadores. Mas, assim, é falar o óbvio. O Atlético precisa continuar pensando no Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que a gente pega um time que também não tá tão interessado assim no Campeonato Brasileiro. Então, de certa forma, isso pode equilibrar os cenários, sabe? O Santos não é aquele time que vem dando uma puta atenção no Campeonato Brasileiro. Muito pelo contrário. É um Santos que vem fazendo campeonato de meio de tabela porque os outros times são bem incompetentes. Mas era um Santos que, tranquilamente, poderia estar na parte de baixo porque produz muito pouco, né? Vem até de uma boa atuação contra o Palmeiras. Se a gente for parar pra pensar, poderia ter vencido o Palmeiras, jogou pra vencer o Palmeiras. Mas um dos pontos mais importantes são os desfalques, né? O Santos não conta com o Soteudo, que é o principal jogador do time. Deve entrar o Ângelo no lugar dele. Que é talentoso, mas ainda é um menino. É um menino que desabrochou menos que o Vitor Roque, por exemplo. E o Atlético não tem Canob e Abner no time titular. Então, vamos ver quem vai substituir o Pedrinho também. Não tá à disposição, já que tá suspensa. Então, a expectativa do Nico pela esquerda é uma mudança no posicionamento. Expectativa por quem? No lado direito ali. O Rômulo vai ser esse cara. Vai jogar com o Vitor Roque aberto? Vai jogar com o Vitinho ou com o Eide invertido? Ou até mesmo o Marlos, né? Então, tem alguns pontos de interrogação, principalmente no time do Atlético. Já que o Filipão tá nesse momento de observar, né? Já que o Filipão tá nesse momento de tentar encontrar as principais e melhores respostas pra esse time do Atlético. Mas os jogos de campeonato brasileiro vão servir pra que essas respostas elas começam a ser dadas ao Atlético, sabe? Sinto também que vai ser um jogo que alguns duelos são bem interessantes, se a gente for parar pra pensar. Um duelo de goleiros. A gente já falou no 10 Verdades Sinceras, né? Mas, pô, Bento e João Paulo é um duelo interessante. Vitor Roque e Marcos Leonardo é um duelo muito interessante, sabe? Se o Pedro Henrique jogar, que também tem expectativa. Já que tomou os pontos ali no tornozelo. Os confrontos na dupla de zaga são interessantes. Já que Bauer e Michael, eu acho que eles conseguem se sobressair à temporada do Santos, né? Se tu para pra pensar, é uma boa zaga. Inclusive, o Eduardo do Bauer, irmão, se o Atlético quiser ir atrás do Eduardo do Bauer, irmão, eu não vejo o menor problema. Eu não vejo o menor problema no Atlético ir atrás do Eduardo do Bauer, irmão. Acho um jogador que poderia somar na temporada que vem o zagueiro alto, zagueiro de boa mobilidade. E eu acho que, no final das contas, o contexto passa muito por isso, cara. Um Santos que já se vê distante dessa briga de Libertadores, mesmo se a gente botar ali G8, G9. Um Atlético que quer se manter o mais próximo possível da próxima edição de Libertadores também. Então, pra isso, precisa ganhar uns jogos. Vejo o Atlético com a possibilidade de ter esse esquema de três zagueiros, que, de certa forma, é uma alternância tática importante no momento que o Atlético precisa ter plano A, precisa ter plano B, precisa ter plano C, precisa ter plano D. Então, assim, é um jogo que... Assim, até a final da Libertadores, nenhum jogo vai ter tanta graça pro torcedor do Atlético, né? Tem graça pela saudade, tem graça pela expectativa de muito tempo sem ver o Atlético, como o Atlético vai estar em campo, mas tô esperando um jogo morno, cara. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu tô esperando um jogo morno. E que o Atlético tenha condição de vencer o time do Santos, principalmente ali pelo meio, o campo muito lento, eu vejo que tem alguns cenários interessantes pro Atlético explorar, sabe? Se o Atlético tiver um time mais ou menos titular ali, acho que a diferença técnica, ela vai ficar muito clara. Mas vamos fazer um repasse do contexto? Santos sem treinador, Santos fazendo uma má campanha na Vila Belmiro, Santos com desfalque, Atlético com desfalque, Atlético pensando na final da Libertadores, Atlético buscando se garantir no G4. Maldição da Vila Belmiro, acho que também a gente pode botar na conta. Então, assim, é um jogo que... Mais pelo Santos, né? Se o Santos tivesse feito uma campanha mais sólida, ele poderia ser melhor, porque eu acho que quanto maior é o jogo melhor pro Atlético em questão de nível de concentração, né? O que eu quero dizer com isso? Acho que se o Atlético enfrentasse, sei lá, nesse momento de um Corinthians, acho que o Atlético, os jogadores do Atlético iam preferir jogar esse jogo. Ah, mas não tem que preferir jogo nenhum. Mas é assim que as coisas funcionam, meu velho. É assim que as coisas funcionam. Alguns jogos geram mais tesão nos jogadores do que outros. É simplesmente assim que as coisas funcionam. Então, vamos pra cima deles, já que os três pontos sempre são importantes. É legal a gente destacar isso. Sempre vale destacar os três pontos e aproveitar um Santos de muitas brechas. Podemos dizer assim.